Avia Pontarami Darukák valamont Entretudo, meu padre, não atriast mais nada a direção. Até agora, o que é que é a trébora, o quão já tem a trébora. Então está acontecendo, cagreira O padre, e ele vai para o trébora. Aí vai para o trébora. E aí, o padre. Me ele vai para ver com a trébora. Me ele vai para ver com a trébora. E aí? É, não é? Não é? É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Ok, nós? Oh, olha! 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 Vizsod a barizményháról, az észreztetek labat. Majdünk beidtetni, kivittek felhátva, az izére az elején, a kotákák. Látom vége, a motoré pedig elettek közelni. da razão era mas mas que a é da não Não, 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 não. Passa, passa, passa . . . . A futebol, a futebol. . . . . Vídeo, choquei! Nekem! Csak mozgassátok! Nem baj! Nem baj! Hadd jöjjön! Adem! 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 Most filmált egy nagyot para! Jó, menj! Váltó tartom, hogy lehetettem, hogy most komoly, hogy nagyot emeljünk! Jó! Jöhet, ahogy jöhet! Jó, menj! Jó, menj! Jó, menj! Jó, menj! Most emeljétek meg! Jó! Jó, menj! Jó! 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 Jó, menj! Jó, menj! Jó, menj! Jó, menj! Jó, nem jobb�ha publication! Jó, menj! Jó, jog Carn Basket Dragon Jó, menj! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL